Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, tá? O nosso tema de hoje é uma pessoa vai dar o braço a torcer, essa pessoa está pensando em você, está pensando em coisas com você. Vamos descobrir quem é essa pessoa que vai dar o braço a torcer? Vou revelar a letra das iniciais do nome, sobrenome e apelido dessa pessoa, tá bom? E vamos ter também a mensagem direta da espiritualidade em relação a essa pessoa. Quero lembrar vocês que é uma tiragem generalizada, tá? Adapte a sua situação, ok? E quero também lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia, tá bom? Tem gente que mesmo falando isso me pergunta o número do WhatsApp. Gente, olha para a tela do vídeo, tá? Está na tela do vídeo. Bom, uma pessoa vai dar o braço a torcer. Vamos ver, vamos descobrir quem é essa pessoa, tá bom? Pessoal, faça a sua escolha. Primeira opção é o cristal da cor roxa, segunda opção é o cristal da cor dourada, terceira opção é o cristal da cor azul, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje, é um prazer que vocês estão aqui, tá bom? Cristal da cor roxa. Uma pessoa vai dar o braço a torcer. Vou revelar a letra do nome, sobrenome e apelido, e o que essa pessoa está pensando nesse momento em relação a você. Vamos começar agora a nossa tiragem. O baralho cigano vai revelar para você tudinho nessa tiragem de hoje, tá pessoal? Coloque aqui todas as suas vibrações. A energia da mesa eu não falei, eu vou falar agora. A energia da mesa hoje é do Pai Oxóssi, tá bom? Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar para que o Pai Oxóssi abençoe a sua vida. Começamos com três de espadas. A pessoa que vai dar o braço a torcer, hoje, essa pessoa se encontra da seguinte maneira. De coração partido, essa pessoa não está bem, está passando por certas dificuldades, certos problemas, tá? Essa pessoa hoje não nutre uma boa situação, tá gente? Se o ser humano aqui sente a sua falta, se arrepende de alguma coisa que possa ter feito a você, e por não estar bem, por as coisas não estarem acontecendo da maneira que ele ou ela acreditou que fosse acontecer, que fosse permanecer, a pessoa acreditou que longe de você iria se dar bem. E realmente, nada disso aconteceu. A vida desse ser humano ficou bem, bem ruim depois do afastamento de vocês, tá? Falo pra você, essa pessoa hoje pensa em você de uma forma diferente, pensa em você de uma forma querendo equilibrar as energias para poder ter em você, pelo menos, a sua amizade, para poder se reaproximar, tá? E essa pessoa está dando, sim, o braço a torcer porque vê que de uma certa forma você estava certo ou certa quando avisava ou falava determinadas coisas pra essa pessoa. Esse ser humano hoje, longe de você, está diferente. A tristeza, a derrota, as coisas ruins que aconteceram serviram para abrir os olhos dessa pessoa, tá? Essa pessoa hoje entende que você estava com a razão. Esse ser humano, a carta 2 de espadas, fala que vai agir por impulso pra poder vir até você e ter uma conversa. Aonde, nessa conversa, essa pessoa vai, sim, revelar pra você que você estava certo. Vai dar o braço a torcer, tá? Essa pessoa aqui, a carta 2 de espadas, fala que vem no racional falar com você. O que seria vir no racional? Vem realmente com clareza, com verdade. Não vem só pela emoção. Vem realmente tentando trazer pra você a informação, tá? A declaração que você estava certa. E muitos de vocês vão receber um pedido de desculpa ou de perdão vindo dessa pessoa. Essa pessoa aqui, hoje eu posso garantir pra você que está fazendo uma reavaliação da vida dele ou da vida dela. Essa pessoa aqui, hoje, entende, tá? Que precisou tudo isso acontecer para que ele possa, para que ele ou ela pudesse ver quem é falso com ele ou falso com ela. Essa pessoa acreditava muito em amigos e amigas e por isso deixava de aproveitar a vida de uma certa forma e fazia as coisas erradas. É uma pessoa imatura, tá? Uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. É uma pessoa imatura. Tem sim maturidade. Mas não é uma mal pessoa. O problema é que esse ser humano ia muito na cabeça dos outros, né? Pela cabeça dos outros. Então, hoje, essa pessoa está diferente. Hoje, essa pessoa se encontra mais responsável, tá? Claro que precisou apanhar para poder ter essa melhoria. E hoje, essa pessoa vive de aparência. Essa pessoa vive demonstrando que está bem. Não quer demonstrar para ninguém um fracasso ou que está com algum problema, mas não é nada disso. Essa pessoa não está nada bem e veja essa pessoa te procurando para poder te dar algum tipo de razão, tá? Essa pessoa, aonde for que esteja, sente ciúmes de você ainda, te vigia, vai se movimentar para ter essa conversa com você, como eu falei. É uma pessoa que à procura vai acontecer, vai te mandar algum tipo de mensagem. Aí, tem gente que vai me falar. Ai, mas já tem tanto tempo. Não importa, Exu. Se você confiar, vai ter a procura que eu estou falando, tá? Muitas vezes, para algumas pessoas, não chega até você o que é falado porque você não acredita. Você prefere não pensar positivo e, com isso, acaba fechando seus caminhos. Teve uma pessoa que deixou no comentário você não é positivo demais? Prefiro ser positivo demais do que ser igual a você, que é uma pessoa negativa bastante, né? Essa é a diferença, entendeu? Do que a gente quer para a nossa vida. Então, vamos lá. Voltando aqui à tiragem, na carta, dama de copas, fala que essa pessoa vem sim te mandando mensagem, como eu falei. Só que também, se tiver algum tipo de abertura, logicamente, que essa pessoa vai te demonstrar que tem sentimentos, tá? Aí depende do que você quer. O que eu estou falando para você é o seguinte, a procura vai acontecer, tá? e se você quiser ter algo ainda com essa pessoa, você vai ter. Fato é, a procura vai existir. Essa procura vem e vai acontecer para a pessoa te dar razão. Não necessariamente para a pessoa voltar para você, a não ser para quem quer, para quem quer, para quem deseja. porque tem gente que está assistindo esse vídeo que não quer a pessoa de volta, quer apenas que ela peça perdão, ela ou ele peça perdão, peça desculpa, de repente até manter a amizade, tem gente que só quer isso, entendeu? Independente do seu caso, se você quer um relacionamento, você vai ter. Seis de espadas. O seis de espadas fala para a gente o quê? Essa pessoa vai vir falar com você novamente, é uma pessoa que está longe, essa pessoa evita esquecer o passado, por quê? Porque a consciência pesa, enquanto essa pessoa não vier falar com você, não vai sossegar, tá? Essa pessoa buscou algum tipo de orientação, pode ser espiritual ou até mesmo do mundo material, nosso mundo, né? Essa pessoa conversou com alguém, espiritualmente ou alguém fisicamente, e essa pessoa aconselhou muito esse ser humano. E esse ser humano hoje, hoje, para ter a mudança que ele ou ela quer, vai sim te procurar para poder ter essa conversa. É necessário para ele se libertar. Já há um planejamento para ele ou ela te procurar, tá? Essa pessoa vem com mais compreensão das coisas, vem, já está agindo de algum certo, já planeja, né, algum tipo de situação para poder ter essa aproximação. Essa pessoa que vai vir falando para você que errou em acreditar em fofoca, errou em acreditar em amigos ou amigas, tá? E essa pessoa vem realmente querendo sim demonstrar para você que não quer mais te enganar, que não quer mentir para você. Vai ser uma conversa real, real. E essa conversa vai trazer uma certa estabilidade para vocês, você vai se sentir feliz, tá? Você vai ter essa concretização que muitos de vocês esperam nisso, essa notícia dessa pessoa. tem gente que está há muito tempo sem falar com esse ser humano, outras pessoas pouco tempo, mas o importante é o objetivo da conversa. E o objetivo da conversa é te dar razão. O objetivo da conversa é dar o braço a torcer que você estava certa ou certa, ok? Deixe aí três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do pai Oxóssi na sua vida, ok? Coloque os seus nomes, comentários, coloque nos comentários o seu nome, o seu apelido, o que você quer que o pai Oxóssi traga para a sua vida. Vamos ver qual é a mensagem direta para você sobre essa pessoa? Vou tirar aqui essa carta aqui. Mensagem direta da espiritualidade dessa pessoa em relação a você. Chamando as suas almas gêmeas. Olha só, suas orações, afirmações, trabalhos espirituais estão ajudando essa pessoa a se aproximar de você. Parabéns, hein? Então, tem gente aqui que quer esse ser humano ainda na vida. E essa pessoa vem até você e vem dando o braço a torcer. Vamos revelar as iniciais do nome, sobrenome e apelido. Lembrando, mesmo que o nome não saia, a letra do nome não saia, não quer dizer que essa tiragem não é para você, tá bom? São muita gente, são muitas pessoas. Então, você adapte a sua situação. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido desse ser humano. Primeira letra, a letra E. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, a letra T. Quarta letra, é a letra J. Quinta letra, a letra Z. E a sexta letra, a letra L, são as iniciais do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, ok? Não esquece, eu sou o Cigano Igor. Coloque aí três vezes o número sete e a palavra ativa. Ative a energia do Pai Ochoce na sua vida. Se inscreva no canal para as nossas lives começarem, tá? Quem quer live no canal? Fala aí, por favor. Quem quer é que o nosso canal tem a live? Bom, vamos lá agora para a segunda opção, o Cristal da Cor Dourada. Mas antes, eu quero lembrar vocês, tá? Que eu tenho uma promoção que eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é dada de segunda a sexta-feira, de nove horas às dezoito horas, tá? O único canal que responde no mesmo dia. resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, vários áudios de clientes satisfeitos com nossos trabalhos, tá? Cristal da Cor Dourada, vamos agora descobrir que pessoa é essa que vai dar o braço a torcer. Aquela pessoa, será que aquela pessoa vai dar o braço a torcer? Pode ser alguém que você já teve relacionamento, alguém que você está no relacionamento, pode ser alguém que você tem amizade. Vamos descobrir agora. Você está no lugar certo para descobrir. Eu vou revelar a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Iniciamos aqui com a carta 10 de paus, pessoal. 10 de paus fala que essa pessoa, tá? Essa pessoa que vai dar o braço a torcer é um ser humano que hoje, gente, está carregando o mundo nas costas. As coisas estão complicadas. Está muito parecido com o número 1, até. E essa pessoa acredita e necessita que vai ter alguma mudança na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa precisa, tá, gente? Está muito ruim o caminho dessa pessoa aqui. Essa pessoa hoje, hoje, pensa em largar tudo, tá? Seja o que for que está acontecendo ou aonde for que essa pessoa estiver, esse ser humano pensa em largar tudo, tá? E essa pessoa hoje, hoje, longe de você, está mal, não está nada bem. Essa pessoa aqui hoje, hoje, está com uma energia pesada longe de você, tá? E pensando demais em você. Nove de espadas. Nove de espadas fala que essa pessoa hoje está num certo desespero, está passando por algum tipo de crise, de crise, se a pessoa não está nada bem, está se desentendendo demais com os outros, está brigando demais, se está casado ou casado ou morando com alguém, as coisas estão muito ruins, tá? Muita briga, muita confusão. E, por essa pessoa estar passando por isso, a carta dois de copas fala que essa pessoa pensa numa possível reconciliação. Reconciliação para quem já teve alguma coisa, claro, ou para quem estava conhecendo alguém. Reconciliação de uma amizade, de amor, aí você adapta a sua situação. Mas, fato é que essa pessoa hoje pensa em você com amizade, com amor, com carinho, com uma vontade de se reaproximar de você. Essa pessoa hoje está com mais compreensão das coisas e por isso vai te dar razão em determinadas coisas. Vai dar o braço a você, tá? Para quem estava num triângulo amoroso, com a teto, quinteto, não importa. Esse ser humano vai dar o braço a você, está pensando em você, pensa em se separar para ficar com você. As coisas não estão nada bem depois que você se afastou ou depois que essa pessoa se afastou. Essa pessoa sabe que tem que tomar alguma decisão. Caso você não esteja no quateto, no triângulo, então você desconsidera essa parte e fala para você que esse ser humano vai se comunicar com você, vem algum tipo de alegria entre vocês aí. Depois que essa pessoa te der razão, parece que vai te ganhar, parece que você vai realmente ficar muito feliz e até mesmo aceitar o perdão dessa pessoa. Aqui fala de possibilidade de vocês terem de novo um relacionamento ou começar um relacionamento para quem nunca teve nada. Fato é que a sua vida amorosa vai ficar muito movimentada nos próximos dias aí. Eu vejo você se curando de um trauma. Por que se curando de um trauma? Essa pessoa vem te dando razão, vem se comunicando, demonstrando que você estava certo, é o certo. Isso vai mexer muito com o seu coração. e eu vejo você se curando daquelas feridas do passado. É como se você estivesse dando perdão para esse ser humano ou aceitando o perdão dele ou dela e aí as coisas fluindo. Sabe, você estava gastando muita energia pensando em algum tipo de situação que ocorreu e estava te trazendo um trauma, um sofrimento e a espiritualidade através do Paulo Schoss fala para você que você vai ter essa constatação que esse ser humano vem atrás de você e vem te dando razão. E essa pessoa vem atrás de você de decisão tomada, vem atrás de você com coragem para poder trazer para você algum tipo de estabilidade e mostrando que reavaliou a situação de vocês. E essa pessoa vem planejando algo a mais. Essa pessoa planeja ainda ter envolvimento com você. Depois que te der a razão essa pessoa vai te fazer convite, vai falar com você com mais frequência. Aí eu vejo as coisas realmente entrando no eixo para vocês. O sete de copas é uma carta muito boa que fala assim que essa pessoa pode até estar com alguém como eu falei por pouco tempo. Fala também que essa pessoa tem outras opções. Mas por não conseguir tirar você da mente essa pessoa vem até você. Essa pessoa vai trabalhar duro vai se dedicar para corrigir algum tipo de trauma que possa ter cometido com você algum tipo de erro. por isso que essa pessoa vai dar o braço a torcer e vai demonstrar para você que tem planos para vocês ainda. Essa pessoa vem evitando briga, evitando discussões, evitando cobranças. Essa pessoa vem demonstrando para você que está diferente também. Muito boa essa tiragem. Aqui pode ser para quem teve relacionamento ou para quem estava conhecendo alguém. ou até mesmo para a pessoa que nunca teve nada mas tem uma amizade. Vamos ver qual é a mensagem direta da espiritualidade sobre essa pessoa? Vamos ver o que a espiritualidade fala para você sobre essa pessoa. Eu vou tirar a sétima carta do corte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A espiritualidade fala para você o seguinte. Essa é a carta da brincadeira, a carta das crianças para você abrir os seus caminhos amorosos, deixe o seu espírito jovem brincar, deixe a alegria entrar nos seus caminhos. O que é que fala aqui? Para você não perder a sua essência de criança. Gente, todo mundo precisa ter a alegria de uma criança, a inocência de uma criança também. Ah, mas se eu for inocente as pessoas iam me sacanear. Não, a inocência de uma criança não necessariamente fala de alguém te enganar, fala de você ser boba ou boba. A inocência de uma criança, eu quero dizer para você que a espiritualidade está querendo dizer para você não perder a alegria, não deixar de confiar nos outros também. Primeiro, você sempre tem que dar um voto de confiança. Entendeu? Se a pessoa errar uma vez, aí tudo bem. Aí você já corta, mas não perca a sua essência. Não seja uma pessoa ruim. Vou revelar as iniciais do nome sobre o nome da pessoa que vai dar o braço a torcer. Lembrando, se não sair as iniciais, não quer dizer que não seja para você a tiragem, tá? Primeira letra nome, sobrenome ou apelido da pessoa que vai dar o braço a torcer, tá? A pessoa que vai te dar razão, pessoal. Gostaram? É, eu sou o Cigano Igor. Coloque nos comentários três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Luchos nos seus caminhos, na sua vida. Você merece ser feliz. Pessoal, lembrando a vocês também da nossa promoção das cinco perguntinhas, resposta no mesmo dia, via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? É o único canal que responde no mesmo dia, somos nós. Quero falar para vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Uma pessoa vai dar o braço a torcer e eu vou revelar para vocês as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa e também tem a mensagem direta da espiritualidade para você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Aqui eu passo dicas de banhos, simpatias, cristal da cor azul para você, meu amigo ou minha amiga. Vamos descobrir quem é essa pessoa que vai dar o braço a você? Começamos com cinco de paus. É engraçado que as três, as três opções seriam muito parecidas, gente. Cinco de paus fala de uma pessoa que está remando a vida de forma errada. As coisas estão desfavoráveis. Gente, sinceramente, a espiritualidade aqui cobrou mesmo para essa pessoa. A vida dessa pessoa está cheia de barreiras, cheia de dificuldade. A espiritualidade mostrou para essa pessoa a sua importância. Nove de copas. Nove de copas fala que essa pessoa foi imatura, essa pessoa não agiu direito com você, tá? Por isso, fechou os caminhos. Agora, esse ser humano vem sonhando com você. Por isso que você vem pensando também nessa pessoa, tá? e essa pessoa tem muito desejo por você, muito desejo sexual, muito desejo amoroso e essa pessoa aqui tem vontade de estar junto com você, tá? Essa pessoa quer te recompensar por alguma coisa que possa ter feito. Essa pessoa hoje reconhece que não agiu certo com você e vai te falar isso, vai dar o braço a você, vai te falar isso. Essa pessoa quando pensa em você pensa com paixão, pensa com felicidade e essa pessoa tem planos, tá? Relacionado a você. Carta oito de copas. Oito de copas fala que essa pessoa quando se afastou de você, se afastou gostando-la. Não foi falta de pensamento, de sentimento. E os pensamentos dele ou dela estão em você nesse momento. Por isso, vai haver movimentação trazendo um novo ciclo, uma nova oportunidade. Essa pessoa vai renovar a vida dele ou a vida dela, vai seguir adiante, não vai ficar com essas barreiras que está. Se essa pessoa estiver com alguém, essa pessoa vai renovar a vida dele ou a vida dela, vai mandar essa pessoa pro Beleléu, porque essa pessoa vai deixar o passado pra trás que tem com esse ser humano que possa estar. Caso você saiba que essa pessoa não está com ninguém, essa pessoa vem atrás de você querendo e fazendo planos pra vocês ficarem juntos ainda, tá? Não é só desejo sexual, mas o desejo sexual aqui faz com que essa pessoa pense em você também cada vez mais. As de copas fala de reconciliação amorosa, fala de inícios de relacionamento, uma nova etapa, uma nova etapa com a energia que você tem ao lado desse ser humano. Essa pessoa está vibrando a mesma energia que você, essa pessoa está querendo a mesma coisa que você, só não está com você ainda porque não dá o braço a tosser, e agora essa pessoa vai dar o braço a tosser, agora essa pessoa vai te dar razão, por isso vai agir. Falo pra você que essa pessoa vem curar algum tipo de sofrimento que cometeu com você. Chegando pra você um ciclo de prosperidade, abundância e notícias favoráveis em relação a esse ser humano. Você só vai ficar com essa pessoa se você quiser. Oportunidade para escolher isso, você vai ter nos próximos dias. Falo pra você que haverá uma conversa franca entre vocês, onde essa pessoa vai falar que não está nada bem, vai pedir a sua opinião para determinadas situações, vai pedir até mesmo a sua ajuda, tá? E isso vai fazer com que você se sinta muito bem. Falo pra você, essa pessoa está tomando força, está tomando coragem para poder tomar iniciativa e vir atrás de você. Essa pessoa não sabe qual vai ser a recepção que você vai dar pra ele ou pra ela, então essa pessoa vai agir também com cautela, porque não sabe como você vai receber ele ou ela, então por isso que ser humano ainda faz planos pra poder agir em relação a você, tá? Desejo tem vontade e tem de estar junto com você e essa pessoa preste atenção no que eu vou falar pra você. Essa pessoa vem, a relação de vocês, a comunicação vai ser ótima, as coisas vão fluir naturalmente depois que essa pessoa conversar com você. Dez de ouros fala de estabilidade, dez de ouros fala de chance de você ter esse novo amor com essa pessoa se você quiser, concretização, relacionamento sério, seja ele o qual for, casamento, morar junto, noivado, oportunidade de realizar o desejo que você tem, você vai ter agora, tá bom? Se você nunca teve nada com essa pessoa, vocês iam ter, mas não teve, a chance total agora de vocês concretizarem o plano de vocês. Vamos ver qual é a mensagem direta da espiritualidade, o que o Pau Choss traz pra você em relação a essa pessoa. Coloque três vezes o número sete no comentário e as palavras ativar, tá? Para que o Pau Choss ative a energia da espiritualidade nos seus caminhos. Se inscreva no canal, muita gente assiste, nem todo mundo se inscreve, infelizmente. Vamos ver aqui, não custa nada se inscrever, né, gente? Vai ajudar o canal. Vocês não assistem o vídeo todo dia? O que o Pau Choss quer falar pra você? Tá aqui, ó, vamos ver? O Pau Choss fala o seguinte, perdoar é aprender. Conforme você libera o perdão, você cura aqueles problemas que tem no seu passado, você atrai pra você amor, momentos melhores, você atrai coisas boas pro seu presente, pro seu momento atual e pro seu futuro também. Aprenda a perdoar, tá? É a palavra que sai que a espiritualidade traz pra você. Vamos revelar aqui as iniciais dessa pessoa pra você. Lembrando, se não combinar com a sua realidade, com o nome da pessoa, não tem problema. Não quer dizer que a tiragem não seja pra você. qual são as iniciais desse ser humano? Primeira letra, a letra I, segunda letra, a letra M, terceira letra, a letra A, quarta letra, Y, quinta letra, a letra Q, e a sexta letra, a letra F, do nome, sobrenome, do apelido da pessoa que vai dar o braço a você, vai te dar razão por alguma coisa que você já falou, que você avisou a essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, gratidão a todos vocês, um beijo no coração.